E aí, gente? Hoje eu vou falar aqui sobre o filme que eu vi, que é A Lavanderia, de 2019, que saiu no Netflix. Na verdade, eu tava procurando outro filme, mas como eu vi que tinha Meryl Streep, o Gary Oldman, e o Antônio Bandeiras, eu pensei, opa, deve ser um filme mais ou menos, pelo menos, assim, né? Não vai ser um filme ruim. E daí, tá, comecei a olhar o filme, porque a história é um pouco vazia, assim, meio rasa, porque já começa com a Merlin acordando o marido dela, eles vão pra uma viagem, daí o barco despenca ali, tem um acidente, e daí acontece que o seguro não quer pagar o acidente pra vinte e poucas vítimas que morreram ali naquele acidente. Então, já começa isso aí. E daí o dono do barco fica meio assim, pô, por que eles não querem pagar? E daí descobrem que é uma empresa fantasma, que é a do Antônio Bandeiras e do Gary, e que eles fazem, eles abrem várias empresas de fachada pra lavar dinheiro. Simplesmente isso. E o filme inteiro é mostrado assim, o intuito do filme é legal, porque é baseado em fatos reais, e ele, como é baseado, eles arrumaram um jeito de fazer um filme que fosse bem acessível, assim, pra todos os tipos de pessoas, até, assim, pessoas leigas nesse mundo dos negócios. Então, o Gary e o Antônio ficam meio que explicando o que eles fazem, assim. Só que o filme não tem um fluxo, assim, aparece uns personagens nada a ver, e começam a contar a história daquilo ali, a história daquilo ali, só pra mostrar o quanto eles lavavam dinheiro, assim, em a reveria. Tipo isso, assim. O filme é praticamente isso, e no final a Merlin aparece, assim, tipo, nada a ver. Porque tu pensa, ah, ela é a protagonista. Mas não. Na verdade, os protagonistas são os donos da empresa. Então, é um filme que vale a pena, tem uma hora e meia, por aí, e não é ruim, porque é bem interessante. Até citada a Odebrecht, eu achei bem interessante. Porque, pô, né, é uma coisa que realmente aconteceu, então... E ainda é uma coisa bem chocante, assim, pelo jeito que eles lidavam com isso, como se não fosse nada. A vida das pessoas, assim, então, assim, eu achei bem interessante pra quem gosta de filmes baseados em fatos reais e também gosta dessas temáticas, assim, mais, né, vida real mesmo, assim, coisas que acontecem. Principalmente o que aconteceu aqui no Brasil, né. Então...